Olá pessoal, vamos à sétima aula de Mecanismos do curso de Engenharia Mecânica do Instituto Federal de São José dos Campos. Hoje vamos falar sobre a análise algébrica das posições. Na aula passada a gente fez esse mesmo exercício, só que utilizando análise geométrica. Desta vez nós vamos usar análise algébrica para vocês poderem sentir a diferença. Eu vou resolver o mesmo exercício, que tem aquelas quatro barras, a barra AC com comprimento A. AB com comprimento D, CD com comprimento B e BD com comprimento C, minúsculos. E vamos estudar os ângulos que se formam entre essas barras e achar as posições D e D' em função dos comprimentos das barras, das possíveis posições de D e D'. Como é uma solução algébrica, a gente vai achar todas as possíveis regiões de D', ou seja, vamos traçar a equação desse círculo azul, a equação desse círculo verde, e aonde as duas equações tiverem o mesmo resultado é os pontos D e D'. Ok? Vamos lá então. Bom, para começar, vamos dar uma olhada no círculo, estudar um pouquinho o círculo. Quando você coloca o centro de coordenadas de um círculo no centro, ou seja, a posição 0,0 é o centro do círculo, o raio do círculo, vamos dizer que é R, vamos ter a seguinte situação. Cosseno do ângulo α, que é esse ângulo aqui, vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, Y sobre R. O seno desse ângulo aqui vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa, então é X sobre R. E esse comprimento aqui vai ser R², que é igual a X² mais Y², que é um triângulo retângulo. Se eu pegar e não colocar o centro do sistema de coordenadas no centro do círculo, ou seja, deslocar ele, passar para cá, empurrar ele para cá, nós vamos ter a seguinte situação. A equação, o comprimento X, a coordenada X do R e a coordenada Y do R, temos que subtrair da distância do centro do círculo ao centro de coordenada novo que nós temos. Então, a equação de raio vai ficar o seguinte, X, que é o comprimento total, menos A, que é o quanto desloquei no eixo X, o centro do círculo, mais Y, que é o comprimento do vetor do ângulo X, que dá a posição do R, menos o quanto eu desloquei, tudo elevado ao quadrado, é igual ao raio ao quadrado. Ou seja, nós fizemos esse deslocamento aqui. Pegamos essa distância, que é X menos A, essa distância, que é Y menos B, e fizemos o quadrado, isso é no B², menos XA², mais XA², conseguimos o raio. Ok? Outra aplicação da matemática, nós temos que A² mais B² mais C², desculpa, A mais B mais C² vai dar A² mais B² mais C², mais duas vezes as combinações possíveis entre AB, AC e BC. Da mesma maneira, se a gente tiver A menos B menos C, a gente basta substituir C e B por valores negativos, fazer o cálculo, a gente vai ter A² mais B² mais C², menos AB, menos duas vezes AC, mais 2BC. Ou seja, dessa equação você consegue deduzir essa daqui. Então, vamos voltar ao nosso exercício aqui. Aqui, vamos estabelecer o sistema de coordenadas geral no ponto A, ou seja, o ponto A da junção A vai ser o ponto 00, da junção C vai ser essa daqui, que vai ser BX e CX, e a posição D vai ser aqui. Interessante colocar esse sistema de coordenadas, porque nós já temos uma junção com posição 00. E a posição BX é BX, aqui não é D? BX vai ser zero, porque ele está no zero, e a BY vai ser a própria distância D. Então, nós facilitamos um pouco as nossas contas. Então, vamos fazer um estudo primeiro do círculo azul. Pegando o círculo azul, nós vamos ter que o raio dele, que é B², vai ser BXAX, que é o deslocamento do centro de C em relação a A. Então, vai ser AX, BX. E do círculo C vai ser o seguinte, o círculo verde vai ser C², a distância BX menos D, que é essa distância aqui, mais CY menos zero, porque C está no zero. Então, nós temos essa coordenada aqui. Vamos, então, continuar trabalhando. Os pontos D, então, seriam as posições em que CD e BD existem. Então, os pontos CD e D' seriam os pontos em que essa equação e essa equação se correspondem uma à outra. Então, vamos lá. Pegando B² igual a BX menos AX mais BY menos AY e C igual a BX menos D² mais B², ou seja, esse sistema de equações aqui determina os pontos D. Para fazer isso, como nós vamos fazer? Bom, primeiro, vamos aplicar a distributiva nessa região e nessa região aqui, ou seja, B² mais duas vezes B AX mais AX² mais BY² mais duas vezes BYAY mais AY², ou seja, a distributiva aqui. E a mesma coisa aqui. Vamos fazer isso mais tarde. Nota aqui que nós apareceu um AX² e um AY². AX² mais AY² é o próprio A, que está aqui. Então, nós vamos ter que A² igual a AX² mais AY², que nos permite escrever essa equação da seguinte maneira. B² igual a BX² menos duas vezes BX AX mais A² mais BY² menos 2BYAY, ou seja, essa equação aqui se transformou nessa daqui. Continuando, então, agora com a C, aplicando a distributiva na C, temos BX² menos 2BX vezes D mais D² mais BY. pegando esta equação e dela, subtraindo essa daqui, nós vamos ter B² menos C², copie a primeira equação inteira, que é essa equação aqui, e subtrair essa daqui. Então, todos os sinais ficam invertidos. BX² mais BX menos D menos BY. Nota que, fazendo isso, apareceram um BX² aqui, um BX² aqui, um BY² aqui e um BX² aqui, com sinais trocados. Portanto, eles se cancelam entre si. A gente consegue ir passando também o A para lá e o D para lá. Nós vamos ter B² menos C² menos A² mais D², igual a 2 vezes BX AX menos 2 vezes BYAY menos BX² mais 2BXD. Colocando, você nota que o BX apareceu aqui várias vezes. Colocando menos 2BX em evidência, a gente vai ter a seguinte situação. Menos B² menos C² menos A² menos D² menos BX AX menos D, inverteu o sinal aqui, e 2BAY. Colocando, passando isso aqui para lá, isso aqui para cá, ou seja, trocando os sinais, nós vamos ter 2BX AX menos D, A² B² mais C² menos D² menos BAY. Passando isso aqui para o 2AX menos D para baixo, dividindo, nós vamos ter A² menos B² mais C² menos D² menos 2BYAY. Dividindo isso daqui mais uma vez, temos A² menos B² mais C² menos D² sobre 2AXD menos 2BYAY 2AX menos D. Então, aqui está essa equação. O livro chega nessa equação direto. Ele não mostra nada disso daqui, não. Ele só joga isso aqui para o 6 e tchau. Vamos lá. Fazendo S, para uma simplificação, chamando essa região aqui de S, ou seja, pegando essa parte da equação e dando o nome S para ela, para facilitar, nós temos BX S menos 2BYAY 2AX menos D. Substituindo isso nessa equação aqui, colocando BX aqui, o que nós temos? que C², BX menos DY mais BY plus, temos aquela equação, essa daqui, que vai surgir aqui, S menos BYAY menos D, menos D² BY. Jogando o C para lá, nós vamos ter BY mais S menos BYAY 2AXD menos C. Nota que nós temos um BY² aqui, um BY aqui e um C e um S aqui soltos. Isso quer dizer que isso aqui é o quadrado, isso aqui é um número qualquer, vezes BY menos C. Isso aqui é uma equação do segundo grau, onde o X seria o BY, que ele vai para ser Y² aqui, X² aqui, X aqui e C. Então, isso aqui é uma equação de segundo grau. Sendo uma equação de segundo grau, a gente pode utilizar a fórmula de Bhaskara para resolver esse problema. Então, nós vamos dizer que BY, que é a incógnita dessa equação, vai ser menos Q mais ou menos raiz quadrada de Q² menos 4PR sobre 2P, onde o P é essa expressão, o R é essa expressão, o Q é essa expressão e o S é essa expressão que está aqui. Com isso, a gente pode ter duas raízes reais. Se você é duas raízes reais, esse mecanismo que você está trabalhando, se você trocar aqui pelos valores do seu mecanismo, vai ser classe 1 ou classe 2. Se tiver uma única raiz real, ele é um classe 3. E se não tiver só raiz imaginária, esse dispositivo é inviável, você não consegue montar, ele está fora dos princípios da mecânica, das equações vistas nas aulas 1 e 2, então, você não consegue montar o mecanismo. Está ok? E, sabendo esses valores dos ângulos das distâncias aqui, você consegue calcular a tangente, os ângulos θ e θ³ através da equação arco tangente de BY menos AY, BX menos AX, e o arco tangente de BY, BX menos 10, porque aí você vai ter, resolvendo aquelas equações, essas distâncias aqui. Está ok? Na verdade, você vai ter essa aqui, a complementar dela, que é essa daqui, que é o que nós queríamos na aula passada. Esse ângulo θ aqui é complementar do ângulo que nós queríamos na aula passada. Está ok? Bom, deu para a gente brincar um pouquinho, e o certo agora é eu pedir para vocês, delicadamente, resolver a equação, aquele exercício que vocês resolveram na aula passada, através do método geométrico, pelo método algébrico. Vocês resolveram, eu sei que alguns de vocês resolveram aquele exercício, pelo método aritmético, porque vocês tinham o comprimento das barras. Se vocês não tivessem o comprimento da barra, vocês teriam que fazer todo esse cálculo, e muitos outros, para conseguir chegar no resultado. Só que fazer isso é muito chato, e eu queria que vocês terminassem essa conta, antes do ano que vem. Então, vamos fazer diferente. A tarefa de vocês é comparar o método que nós usamos para resolver a aula passada com o método que nós resolvemos nessa aula, e, como tudo é na engenharia, cada coisa tem suas vantagens e desvantagens. Resolvendo pelo método da aula passada, tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Resolvendo pelo método algébrico dessa aula, tem algumas vantagens e desvantagens. Eu queria que vocês escrevessem um pouco, falando sobre o que vocês acham, qual é a vantagem do método algébrico sobre o método geométrico, e do método geométrico sobre o método algébrico. E não é para resolver, é só para discutir. Como seria a dificuldade para resolver o exercício da aula passada que vocês fizeram em casa, pelo método totalmente algébrico. Tá bom? Assim vocês ficam felizes, e eu também. Tá bom, galera? E por hoje da semana é só. Foi uma aula curtinha, e semana que vem a gente volta a discutir. Tá bom? Tchau.